É claro que eu percebi o seu olhar enciumado Seu coração quis disfarçar me vendo aqui acompanhado É claro, você percebeu, também fiquei incomodado Te vendo aí na mesa ao lado, com seu novo namorado Coincidência ou piada do acaso, pra mim tá tudo errado Já só me vê a conta desse embaraço Porque se eu não sair agora Eu vou fazer besteira, vou virar a mesa e te levo embora Eu vou gritar te amo e esses dois do lado a gente ignora Tô a um passo da loucura Se eu não sair agora Eu vou fazer besteira, vou virar a mesa e te levo embora Eu vou gritar te amo e esses dois do lado a gente ignora Tô a um passo da loucura É claro que eu percebi o seu olhar enciumado Seu coração quis disfarçar me vendo aqui acompanhado É claro, você percebeu, também fiquei incomodado Te vendo aí na mesa ao lado, com seu novo namorado Coincidência ou piada do acaso, pra mim tá tudo errado Garçom, me vê a conta desse embaraço Porque se eu não sair agora Eu vou fazer besteira, vou virar a mesa e te levo embora Eu vou gritar te amo e esses dois do lado a gente ignora Tô a um passo da loucura Tô a um passo da loucura E agora E agora E agora Melhor eu ir embora Onde mais? Onde mais? E agora E agora E agora E agora E agora E agora A CIDADE NO BRASIL